Oi, oi, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal de crochê. Meu nome é Juliana e hoje eu vim trazer pra vocês nosso kit de banheiro, né? De banheiro, número 4, combinação maravilhosa. Sem querer, gente, surgiu um trabalho diferente, então eu fiz o passo a passo, tá? Já está disponível aqui no canal, é o nosso tapete Tiele, lindo, maravilhoso, tá? E eu fiz aqui duas combinações de cores, né? O passo a passo tá num tom e o nosso vlog hoje, o nosso kit de banheiro tá em outras cores, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês qual foi a nossa produção da primeira primeira semana aí de janeiro de 2024. Já peço a você que é novo por aqui que se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe aí pra quem gosta dessas lindezas que é o crochê, que a gente tem combinações incríveis, né? Cada semana eu trago uma combinação, várias, na verdade mais de uma, né? Várias combinações diferentes pra vocês se inspirarem e também poderem estar fazendo aí e agradar as suas clientes, não é mesmo? Então, bora pro nosso vídeo, eu vou ajeitar aqui e vou mostrar essas lindezas pra vocês. Bom, e eu vou começar aqui com o nosso kit número 4, né? Essa combinação incrível, ficou muito lindo mesmo, tá? Eu me inspirei nessa combinação numa foto que eu vi lá no Pinterest. Agora, o modelo, gente, vocês não vão acreditar, né? O modelo foi bem assim, deixa eu mostrar esse daqui pra vocês. Eu comecei a fazer, aproveitei, tá, gente? Que, ó, já era square que tava pronto, então tinha uma florzinha, tinha alguns squares no catavento e tinha uns squares no rasteiro. Então, eu peguei um pouquinho de um, um pouquinho de outro e misturei, ó. Fiz uma florzinha de um e uma de outra em cada peça e ficou super gracioso. Usei aqui, eu acho que essa é a cor amuleto, né? Esse aqui é o verde folha da Barroco e, é, comecei a fazer como se fosse esse modelinho de tapete aqui, que de três, de três pontos altos separados por duas correntinhas. De repente, eu resolvi fazer um trem diferente e aí surgiu esse detalhe aqui, ó, que vem uma carreira de ponto alto, uma carreira com, é, de quadradinhos vazados e onde eu fiz as tulipinhas, tá? Aí, depois vim com a outra carreira de ponto fechado e vim já fazendo o bico e ficou essa graciosidade que vocês estão vendo aqui. E, a combinação, então, que eu utilizei foi o cru, né? Duas carreirinhas em cada peça. É, fiz quatro carreirinhas no bege, tá? Esse é o bege da Euro Roma. Aqui é o azul marinho. Então, fiz aqui uma, duas, três carreiras no azul marinho. Voltei com o cru pra dar esse destaque na peça, né? Porque eu já falei pra vocês que esse ponto de luz na peça dá todo um charme especial. E depois fiz mais uma, duas, três, quatro carreirinhas no azul marinho, ó. E fiz o bicozinho, o biquinho, esse biquinho charmoso aqui, que vem com os pontos, é, alto em relevo, na, fazendo esse formato, assim, da peça. Então, ficou essa lindeza, é o tapete Tiel, e eu fiz três peças do mesmo tamanho. Quer dizer, eles não ficaram do mesmo tamanho, né? Mas eu fiz as três peças iguaizinhos pra fazer o jogo de banheiro, número quatro, esse jogo de banheiro, nessa combinação. Vou deixar a fotinha aqui dele lá no banheiro, pra vocês verem que coisa mais linda que ficou, gente. Ficou muito chamativo no banheiro branco. Nossa, meu banheiro amou. Então, gente, vamos lá ver qual o tamanho das peças, né? Com dois square, essa peça ficou com sessenta e dois de comprimento por cinquenta e dois de largura. A tampa do vaso, fiz a mesma quantidade, mas como a gente colocou a redinha, ó, ainda tem aqui coisa pra arrematar. A gente sempre tem que ficar, vistoriar os arremates, ó. A redinha, é... Ficou, como a gente coloca a redinha, ela parece que ele encolhe um pouquinho. Então, ele diminuiu, e essa aqui da redinha, ele ficou com cinquenta e nove por quarenta e nove, tá? Fazendo a mesma quantidade de carreira. Não fiz diferente, não, tá, gente? Todas as peças, eu fiz a mesma quantidade de carreiras, né? Com, com, com dois square. Na verdade, aqui foram duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 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 treze, quatorze, quinze carreiras. Todas as peças têm quinze carreiras nessa distribuição de cores que vocês estão vendo aí, que eu vou botar assim, pra vocês verem de alto. Olha que coisa maravilhosa. De longe parece preto, né, gente? Mas vocês viram que não é preto, ó, é azul marinho. Lindo, lindo, lindo. Então, é, os tapetinhos, dois tapetinhos, né? Ficaram com sessenta e dois por cinquenta e dois. E a tampinha, como eu fiz a redinha, ela dá uma encolhidinha, ela ficou com cinquenta e nove por quarenta e nove. Tudo aqui é fio ordem seis, tá, gente? Se não me engano, tudo aqui é, tudo é fio ordem seis. Não tem oito aqui, não. E tudo aqui é barbante Euro Roma, tá? Que é só barbante Euro Roma. Peso. Um tapete ficou com trezentos e quatorze gramas. O outro ficou com trezentos e dez. E a nossa tampa, mais pesada, por causa da redinha, ficou com trezentos e vinte e seis gramas. Ao todo esse kit maravilhoso aqui, ficou com novecentos e cinquenta gramas, tá? Sugestão de venda, né? De cem a cento e vinte reais é o que eu faço por aqui, tá? Então, assim, eu tô querendo pedir cento e vinte porque, realmente, são peças que dão um pouquinho mais de trabalho porque tem essa parte de tulipinhas, tem esse bico que é um pouco mais trabalhoso. Então, eu tô querendo pedir aqui na minha região cento e vinte reais por esse kit de três peças maravilhoso. Tá perfeito. E o tamanho ficou ótimo, né, gente? Com dois squares, ele ficou aí com sessenta e dois por cinquenta e dois. Então, eu achei que o tamanho ficou muito bom. Aí, eu fiz o passo a passo pra vocês, o tapete TL, tá? E vou mostrar aqui a combinação incrível que ficou esse tapetinho aqui. E aí, eu fiz pra vocês o passo a passo com três squaresinho. Por quê? Pra vocês terem a opção aí de fazer um tapete maior, tá? Olha que coisa linda o tapete TL nessa combinação. Tá? Na videoaula, eu falo os nomes, mas eu acho que eu me lembro aqui. Esse é o Astúcia, da Barroco. Esse aqui é o Milano, verde-limão. Telha, salmão, preto, telha de novo, preto e o salmão aqui no bico, ó. Que lindeza! Quinze carreiras também, ao todo, aqui nessa peça maravilhosa. Que ficou aí, essa peça, se não me engano, ficou com trezentos... Ai, gente, deixa eu pegar o caderninho. Com o caderninho, a gente anota tudo pra não ter problema, ó. Trezentos e sessenta e cinco gramas. Era um tamanho de setenta e três por cinquenta e três. Não repara a letra da pessoa, mas eu anoto tudinho, tá vendo, ó? As cores, tudo pra gente não esquecer. Esse é o passo a passo do tapete TL. Maravilhoso! Apaixonada nessas duas combinações, na verdade, né? Aí, o que que eu vou fazer? Vou deixar separada essa peça aqui, que é a nossa peça do passo a passo, tá? E vou fazer um kit de banheiro, porque eu tenho material... Tá até separado aqui, ó. Deixei separado aqui na minha mesa, ó, o material, tá? E eu vou tá fazendo as outras duas peças pra a tampa do vaso e o tapetinho menor, né? Vou fazer duas peças, assim, pra agregar aqui a esse kit aqui de banheiro. E provavelmente eu devo vender a cento e cinquenta, tá? Porque esse tapete ficou gigantesco. Treze... setenta e três por cinquenta e três. Maravilhoso! Tá? Vocês viram que tem um joguinho aqui separado, gente? É porque minha cliente deve vir buscar esses dias, tá? Esse aqui é o kit de cozinha, tá? Aquele que eu fiz, mostrei aqui. Tem vlog dele aqui pra vocês. Maravilhoso! Tá separado aqui, eu tenho que embalar, porque a cliente vai vir buscar. E essa produção aqui, então, foi essa produção da semana. Então, aqui eu tenho, né, o kitzinho de cento e vinte. Esse aqui é o tapete do passo a passo, então, eu vou estar fazendo as outras peças pra jogo de banheiro, tá? Igualzinho. E fiz também aqui, ó, tá aqui o nosso kit número... Acho que esse daqui foi o número três. Esse ali é o quatro, o azul é o quatro. Esse aqui foi o kit número três, com essa combinação lindíssima de beterraba, lilás e verde. Perfeita combinação. Olha que coisa linda, gente! Gente, esse modelinho é o modelinho... É o Mari, gente. É o Mari, super econômico. Essa combinação ficou incrível. Então, esse kit aqui, eu coloquei ele também a cento e vinte reais, tá? Porque esse tapete ficou gigantesco, com três florzinhas. Acho que ele ficou com setenta e dois centímetros... Não, setenta e sete. Setenta e sete centímetros ficou esse tapete. Gente, vocês acreditam? Ele ficou gigante, esse tapete. Parece que não, mas ficou bem grande mesmo, ó. Coloca ele em cima aqui do outro, ó. Olha o outro, ó. Ele ficou bem maior, olha isso, ó. Se não me engano, esse ficou com setenta e dois. Esse, se não me engano, ficou com setenta e sete. Então, eu coloquei ele aqui no valor de cento e vinte reais também, esse kit. Então, temos dois kits aqui de cento e vinte reais. Bom, então, aqui a gente já tem duzentos e quarenta reais de produção, né? Tirando esse tapete. Eu não vou contar com esse daqui, gente, porque eu vou fazer o kit do banheiro dele, tá? Semana que vem, se eu tiver um tempinho, eu já faço o kit dele. E esse lindão aqui também, que já tá vendido. Que eu vendi também a cento e vinte reais, tá? Que é o modelinho Cida aqui do canal. Olha que combinação incrível de cores também, ó. Foi postar e vender. Deixa eu tentar abrir aqui. Esse aqui, eu fiz ele com o encaixe de vaso. Olha que coisa fofa. Aí, fiz a redinha, né? A tampinha do vaso, no modelinho retangular, ó. E o tapetinho, tá? Ó. E o tapetinho. Coisa mais maravilhosa esse jogo. Que já está vendido a cento e vinte reais. Então, olha a produção maravilhosa da semana. Esse aqui nos tons terrosos. Gente, tudo aqui já tem vlog aqui no canal, tá? Eu vou ver se eu deixo aqui na descrição. Tem o passo a passo desse trabalho, tá? Tem o vlog aqui no canal. Esse daqui, lindão aqui, é o modelo Mari normal. Não tem passo a passo aqui no canal dele. Mas é só você clicar aí, modelo Mari. Que vai aparecer esse modelinho aí. Pra vocês estarem copiando. Eu fiz, bem dizer, a mesma coisa. Mas eu acho que o diferencial do meu é que eu faço com seis pizzas aqui, ó. Tá? É só esse diferencial porque eu gosto. Com seis pizzas porque fica bem retinho. Tá vendo? Essa parte aqui, olha. Fica uma coisa muito bonita. E, né? Você já tem aí também disponível pra vocês o passo a passo desse lindão aqui. Que é o tapete Tiele. Que é membro aqui do nosso canal. Eu já falei pra vocês que os meus membros eu vou fazendo tapetes e vou criando aí produções, né? Peças com o nome deles. Então, Tiele, espero que você tenha gostado. Convido vocês, meus amores, né? A conhecer o canal da amiga Tiele, tá? A prestigiar a nossa amiga lá. Se inscrever lá no canal dela, gente. Vamos ajudar o pessoal aí a crescer nesse YouTube. E ela também tem produções lindíssimas por lá. Então, tá aqui. Nossa produção de uma semana. A primeira semana. Eu achei que rendeu bastante, né, gente? Uma semana de produção. Primeira semana do ano. Três kits de banheiro maravilhoso. E um já ali começado. Pra nos inspirar a já fazer mais uma ali. Então, aqui a gente teve 120, 120, 240, 360 reais aqui já de produção, já pra venda aqui na primeira semana de janeiro. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu comentário. E deixa aqui pra mim qual desses kits ou da combinação que vocês gostaram mais. Vocês gostaram mais desses tons aqui de laranja? Ou do lilás com verde? Ou desse lindão aqui, ó. De salmão com telha? Ou o azul com bege? Azul com bege tá maravilhoso, gente. Aí, vou deixar a fotinha aqui das peças tudo lá no banheiro. Pra vocês poderem ver que lindeza que ficou no banheiro. É... Essas peças aqui. Que eu já tirei foto de todo mundo e já tô postando, tá? Então, beijo grande a todas vocês. Fiquem todas com Deus. E vai lá, gente. Vai lá no nosso passo a passo fazer o tapete Tiele, que ficou um escândalo de bonito. Eu vou fazer muito dele por aqui, porque eu tô apaixonada. Beijo grande. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!